Se não está podendo usar cartão de crédito, gift card da PSN, Google Plus e Shopping, Uber, iFood, Steam e mais, vá em reidoscons.com.br. Quando a Nintendo fez o pedido de registro de patente de cerca de 30 mecânicas de Zelda Tears of the Kingdom, uma habilidade de segurar, arrastar e grudar objetos, várias pessoas criticaram a empresa, pois isso limita a criatividade dos próximos jogos de outros estúdios. Mas e se isso acontecesse nos jogos de luta? E se os movimentos dos lutadores se tornassem exclusivos para apenas uma companhia? Como o gênero seria? O seu jogo favorito ainda existiria hoje? Isso tudo se resume a uma outra pergunta. Qual o limite da inspiração? Algo do tipo aconteceu e o mercado de games e fliperamas ficou em xeque em um dos casos mais emblemáticos da história dos jogos, que muitos só conhecem superficialmente, mas que vamos ver detalhes especiais agora, pois encontramos documentos oficiais, reveladores e inéditos no YouTube. Por isso que para apresentar isso da melhor forma para você, eu pedi ajuda para o grande de Belberan, que irá representar um dos lados, e para o Rafael França, do canal Jogos de Luta Brasil, que irá representar o outro, além da rápida participação especialíssima do Araújo do canal Caps Lock como juiz. Conheça o canal deles, o link está na descrição. E aproveitando eu te proponho um desafio. Se inscreva aqui no canal agora. Se em 4 vídeos nenhum te surpreender, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui. Você não tem nada a perder, então experimenta. Estamos apostados? E se já é inscrito, deixe um like aí e considere se tornar membro do canal. Com apenas 5 reais você faz a diferença e nos ajuda a fazer mais vídeos hiper trabalhados como esse. Pense nisso. A primeira protagonista dessa história é uma das mais importantes desenvolvedoras dos fliperamas e consoles nos anos 80 e 90. A Data East, criadora ou publicadora de clássicos como Burger Time, Kung Fu Master, que criou o gênero beat'em up, como quem é inscrito aqui do canal já viu, Windy Jamers, Side Pocket e o revolucionário Karate Champ, que é considerado por muitos o primeiro jogo de luta já feito. A Data East era gigante, com diversas marcas expressivas, mas para cada jogo memorável uns 10 outros ruins eram lançados. Com isso, a partir de 1990, várias das divisões da Data East começaram a simplesmente serem fechadas vendidas para conter os crescentes problemas financeiros. Então, na busca de criar sucessos, a companhia, assim como várias outras, seguia as tendências do mercado. E no começo dos anos 90, o que estava bombando eram os jogos de luta, graças ao jogo da outra personagem principal dessa história, a Capcom. Presidida por Kenzo Tsujimoto, ela seguia um caminho completamente diferente da Data East, que antes já tinha sido inclusive sua parceira no lançamento do clássico Comando. A Capcom crescia sem parar devido a acertos constantes como Mega Man, Final Fight, Ghosts and Goblins, Strider e vários outros. Mas foi Street Fighter 2 em 1991 que a fez ir a outro nível, e junto dele vieram uma enxurrada de outros jogos de luta similares, como Mortal Kombat, The King of Fighters, Tekken e diversos outros, popularizando o gênero. Só que não apenas esses blockbusters foram lançados na época, mas também diversos outros jogos com ainda mais similaridades com a produção da Capcom, como Art of Fighting, da então poderosa SNK em 1992, Fighting Spirit, de uma desconhecida equipe coreana em 1996 e o jogo da Data East, o Fighters History, de março de 1993. O game se destaca por uma característica própria pouco lembrada. Ele possui um sistema único de pontos fracos, que é marcado no corpo de cada personagem por algum detalhe de design, como uma bandana, máscara ou colete, onde após bater repetidas vezes ali, o adversário fica atordoado e os golpes localizados ali ficam mais fortes. Não se tem muitos detalhes sobre o desenvolvimento ou os bastidores de Fighters History. A Data East simplesmente não estava em condições de pagar para divulgá-lo direito. Entretanto, o jogo surpreendeu. Embora tendo ido muito mal nos Estados Unidos, chegando apenas em 27º em popularidade em seu lançamento, segundo a Play Mirror, no Japão o jogo ficou em segundo lugar nos arcades, de acordo com as revistas Game Machine e Gamers da época, ligando atrás apenas de sua inspiração. Só que diversos jogadores apontavam que vários aspectos de Fighters History lembravam muito Street Fighter 2, com história, telas, golpes e personagens. E só o que parece chegou na Capcom. Fighters History era bem parecido, e durante esse tempo muitas pessoas vinham até o pessoal da Capcom chegavam até o Tsushima e diziam, tem certeza que vai deixar isso passar? Você realmente não pode deixar isso passar. Isso é muito ruim. Afirmou Akira Nishitani, diretor de Street Fighter 2, como bem lembra uma matéria da Kotaku. A Capcom não tinha um departamento jurídico no Japão, mas aproveitando os lucros crescentes com Street Fighter 2, pouco antes de Fighters History, o escritório americano decidiu ter sua própria equipe de advogados para cuidar de falsificações. E no meio de 1993 eles receberam uma ordem. O presidente Tsujimoto foi quem finalmente decidiu que a empresa precisava ir atrás de alguém para dar um exemplo e impedir novas cópias. Revelou Ian Rosa, conselheiro jurídico geral da Capcom na época, em entrevista à Polygon. Mas o problema era o que eles entendiam como cópias. Por ser uma indústria muito nova, pouca coisa estava estabelecida em vários âmbitos. E por isso, uma das, por assim dizer, modas jurídicas, era processar por violação de direitos autorais jogos que eram parecidos. Até a própria Data East, ainda na década de 80, já tinha se aventurado nos tribunais ao processar a Apex, acusando-a de copiar Karate Champ ao fazer o jogo para computadores World Karate Championship. Mas esse foi um caso completamente diferente e não relacionado ao de Street Fighter. Com provas, leis estaduais diferentes e até equipes de advogados diferentes. Mas como e por que realmente a Capcom entrou nessa também? O presidente da companhia, Kenzo Tsujimoto, deu uma entrevista na época para a revista Game Machine, traduzida pela PlayMirror, afirmando que É possível analisar tecnicamente um videogame por meio de engenharia reversa e fazer um videogame que seja essencialmente o mesmo. É diferente apenas superficialmente. A Capcom pretende provar nos processos que a Data East chegou a fazer uma falsificação chamada Fighter's History. Essa história sobre falsificação e engenharia reversa pode parecer estranha. E muito provavelmente é. Ao que tudo indica, as motivações eram outras bem mais impactantes. Na mesma matéria, o presidente da Data East, Tetsuo Fukuda, foi categórico em sua resposta. Certamente havia espaço para discutir o problema. No entanto, a Capcom abriu esse processo, colocando unilateralmente Data East no papel de cara a mal. Isso nunca deve ser permitido. A Capcom trouxe as acusações atuais simplesmente para monopolizar o mercado. E muito provavelmente ele estava certo. É aqui que o grande plot twist acontece. O momento que poderia mudar a história dos videogames. Você já parou para pensar? Por que a Data East? Foi muito estranho. A Capcom processar apenas ela. Uma empresa que estava muito fragilizada financeiramente para conseguir manter processos judiciais desse tamanho por muito tempo. Além disso, várias outras companhias, como a ADK de World Heroes, ou então a gigante arquirrival SNK, com o qual ela já tinha um histórico de acusações de plágio e questões judiciais, como quem é inscrito aqui do canal já conhece, que havia lançado antes franquias como Art of Fighting, como similaridades muito mais visíveis que Street Fighter 2, porque elas não foram processadas. Ao que tudo indica, a Capcom queria usar a Data East como uma espécie de bucha de canhão e gerar jurisprudência. Quer mostrar para outros juízes que apoiar o argumento dela é a decisão mais correta e juridicamente aceita, para assim poder basicamente inibir os jogos de luta como conhecemos, processando e impedindo todas as outras empresas de publicarem games com qualquer coisa que seja similar a Street Fighter, tornando a Capcom a única a poder produzir jogos assim. Se você começar a dar esse tipo de proteção ao primeiro entrante no mercado, esse entrante terá a oportunidade de se tornar um monopolista. Nós vimos o caso como um caso que, em última análise, colocou na frente e no centro uma questão. Alguém pode ser dono de um gênero? De jogos? Disse Claude Stern, um dos advogados de defesa da Data East na época, em entrevista a Polygon. O que estava em jogo ali era muito maior do que apenas um jogo de luta de baixo custo. E o próprio presidente da Capcom, Kenzo Tsujimoto, meio que deixou escapar isso em outro momento naquela entrevista à Game Machines. Se um videogame for igual ao outro em termos de ação do jogo e diferir apenas em personagens, plano de fundo, cores e etc, e não houver processo, isso deixará a porta aberta. Para o que ele depois chamou de, abre aspas, cópias não autorizadas. Com isso, basicamente Mortal Kombat, The King of Fighters, Tekken, Killer Instinct e todos os jogos que possuem ação similar a Street Fighter 2, diferindo apenas de personagens, panos de fundo, cores e etc, estariam passíveis de serem processados, retirados de circulação e proibidos. Claro que hoje não é possível saber se a Capcom iria realmente processar outras empresas de jogos de luta. Mas convenhamos que com a jurisprudência, não teria qualquer motivo para ela simplesmente deixar outros games lucrarem, com o que ela entendia serem falsificações de Street Fighter 2. Tanto que ela criou um departamento jurídico inteiro para combater isso, ela realmente buscava o poder jurídico para parar a indústria e por isso criou uma tática forte para vencer. A Capcom pegou pesado e para complicar ainda mais a defesa, processou a Data East nos Estados Unidos, afirmando ter copiado Street Fighter 2 original e no Japão, afirmando ter copiado Street Fighter 2 Champion Edition. Os dois processos foram enviados ao mesmo tempo em setembro de 1993, alegando quebra de direitos autorais e exigindo 623 milhões de ienes de multa, o que em valores corrigidos para 2023 seria o equivalente a quase 900 milhões de dobras de indenização ou, em conversão direta, mais de 4,3 bilhões de reais. Além disso, entrou como a liminar exigindo a imediata proibição da Data East de criar e distribuir qualquer coisa relacionada a Fighters History tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, os dois maiores mercados de games no mundo na época. E o que tinha nos processos? Em ambos, a Capcom acusou a Data East de quebrar uma lei chamada Trademark Act, pois como um todo, Fighters History teria copiado Street Fighter 2 ao colocar em seu jogo coisas similares como história, gabinete de fliperama, composição de elementos de tela como barra de vida, cronômetro regressivo, tela de versos e de vitória, combos, comandos, visual dos personagens de 27 golpes e etc. Mas um dos maiores riscos para o gênero, e até para os fliperamas em geral, estava em uma das principais alegações da acusação. A identidade visual do Street Fighter inclui layout físico dos dois joysticks de 8 direções e painéis de controle com 6 botões. Com isso aprovado em juízo, o Capcom poderia afetar não só os fliperamas em seus jogos, jogos, mas até a produção de controles arcade. E foi nesse momento que a disputa começou. A primeira resposta da Data East foi na imprensa japonesa, com um comunicado afirmando que Todas as semelhanças afirmadas pela Capcom são aquelas que normalmente podem ser vistas em outros jogos de luta, portanto as cobranças da Capcom são excessivas e representam uma ameaça ao futuro da indústria dos videogames. E em seguida foram direto para os tribunais, primeiro nos Estados Unidos, com o julgamento da Liminar que pedia suspensão de Fighters History em meados de março de 1994. Ali começou a ser decidido o futuro do gênero de jogos de luta. E não começou nada bem para a Data East. A apresentação de supostas reais inspirações para Fighters History não convenceu o tribunal. Como conta a Game Developer, o juiz William H. Oric Jr., do Tribunal Distrital do Norte da Califórnia, reconheceu imediatamente que Fighters History realmente tinha similaridades demais com Street Fighter 2. Em seguida, como revelou o aparente Arcade, a Data East apresentou como prova de que o game seria uma obra original um documento de design usado na criação do jogo, com 9 páginas. Só que ali havia 22 anotações e referências diretas a Street Fighter 2, feitas por funcionários, o que provaria que realmente usaram o jogo da Capcom como base. A situação parecia muito complicada. Foi então que a mesa virou. Tudo isso era parte do plano dos novos advogados da Data East. Havia algumas evidências terríveis. Quero dizer, o fato é que os artistas da Data East estavam copiando Street Fighter. O trabalho final não era uma cópia exata, uma cópia pixel por pixel, mas eles tinham evidências de que estavam copiando coisas. E nossa resposta foi, bem, o que estávamos copiando não era protegido. Um advogado de defesa, Cody Stern, conta que eles simplesmente admitiram que a Data East não era uma mocinha indefesa nessa história, e na verdade realmente copiou Street Fighter 2 em diversos aspectos, mas que não podia ser processada, pois a Capcom não tinha os direitos sobre como golpes e os jogos de luta funcionam, uma tática bastante ousada, só que a cartada de mestre veio logo em seguida. A Data East mostrou que na verdade Street Fighter 1, o original da franquia, na verdade havia copiado primeiro, pois o game possui várias semelhanças com o jogo Karate Champ feito pela própria Data East, incluindo roupas, golpes, cores dos personagens, sistema de jogo e outras alegações que a própria Capcom tinha usado. Logo, se as acusações fossem aceitas pelo juiz, a franquia Street Fighter que teria que ser proibida de ser vendida, e a Capcom quem deveria pagar a indenização à Data East. Além disso, revelou que sequer a Capcom poderia dizer ser dona da marca Street Fighter nos Estados Unidos, já que até aquele momento seus pedidos de registro de patente haviam sido negados devido ao nome já estar sendo usado por uma linha de brinquedos, logo não poderia dizer que seus direitos autorais estavam sendo violados. Uma defesa completamente inesperada. Mas o juiz entenderia e concordaria com isso? Realmente todos os itens que a Data East admitiu ter copiado não eram exclusivos da Capcom? Logo de cara, no primeiro julgamento em 16 de março de 1994 e depois em várias requisições seguintes, como essa com 18 páginas, a Capcom teve diversas derrotas acachapantes, como por exemplo, a alegação sobre os comandos, já que segundo o tribunal, entre outras coisas, a Capcom não pode dizer que é dona de um quarto de círculo, que é o comando do Hadouken, nem um controle que funciona universalmente fazendo um círculo. Outra derrota importante foi no pedido para não julgar detalhe por detalhe, mas sim um todo. Mas segundo o juiz, não é assim que se julga em um tribunal sério. Para piorar, uma das ideias da Capcom deu muito errado. Ao apresentar outros jogos de luta como exemplo de que era possível fazer games diferentes, o juiz entendeu ao contrário, pois viu neles vários elementos alegados pela Capcom como sendo dela, uma barra de vida até o adversos e etc, e concluiu que eles fazem parte do gênero em si, portanto, não podem ser de direito único e exclusivo da Capcom. É, foi bem feio. Entretanto, não foram só mais notícias que a Capcom recebeu no julgamento americano. Apesar desses revéses, a Data East também teve alguns pedidos negados. Isso aconteceu porque diversos testes foram aplicados para saber se realmente houve cópia de algo protegido. Além disso, o tribunal entendeu que cinco golpes de Fighters History eram de fato semelhantes ao do jogo da Capcom, por isso ela entrou com um pedido para a realização de um julgamento com um júri, pois ela tinha uma carta na manga, o julgamento no Japão. Segundo a Game Machine, em 1º de dezembro de 1994, a Capcom fez um anúncio nos jornais japoneses atacando a Data East, exigindo uma indenização e um pedido de desculpas público por supostamente copiar Street Fighter 2 Champion Edition. O julgamento lá aconteceu em 31 de agosto de 1994 no Tribunal Distrital de Tóquio, e o resultado foi que a Capcom perdeu feio, pois o tribunal não viu similaridade o bastante entre os jogos. Por isso, o juiz Yasuhiro Hasegawa sugeriu que as empresas entrassem em acordo, incluindo uma cláusula para fechar o processo nos Estados Unidos também, dando a chance de encerrar a disputa de forma pacífica e o mais rápido possível. Mas a Capcom americana acreditava que as informações da Data East obtidas nesse julgamento seriam a chave da vitória nos Estados Unidos e recusou o acordo, solicitando um novo encontro no tribunal japonês que foi marcado para 5 de dezembro de 1994, onde também poderiam usar as informações obtidas nos Estados Unidos. Uma tática pesada e que se ampliou na América, a Capcom tinha solicitado na justiça a planta do escritório americano da Data East e fotos internas de lá, dizendo ser parte importante de sua alegação, e a visita aconteceu perto do julgamento, mas não adiantou muito. O tribunal se reuniu em 31 de outubro daquele ano, e mesmo já conhecendo a defesa da Data East, a Capcom foi detonada de novo. A começar que colocaram fotos dos dois jogos em fliperamas para algumas pessoas dizerem qual era qual e de qual empresa seria, e ninguém confundiu os games. Em seguida, a Capcom chamou o diretor de Street Fighter 2, Akira Nishitani, como testemunha para corroborar que Fighters History poderia estar confundindo os jogadores de Street Fighter, mas quando perguntado se ele, que viveu nos fliperamas, já tinha ouvido falar de algum caso desse tipo, Nishitani hesitou muito, mas disse que nunca tinha sequer ouvido falar de algo nem mesmo parecido com isso, e a mesma resposta foi dada por todas as outras testemunhas da própria Capcom, incluindo um dos vice-presidentes da empresa, destruindo o argumento dela mesma. Depois, como conta o estudo Reading Reset, devise a New Video Game Copyright Regime da Universidade da Pensilvânia, o tribunal reconheceu que embora três personagens sejam parecidos, nem eles e nem a obra em si são iguais. Além disso, definiu que os golpes reclamados são genéricos demais para serem propriedade exclusiva da Capcom. Só que não bastando acabar com as últimas alegações da companhia, finalmente o juiz aplicou o princípio jurídico conhecido como Doutrina da Fusão, que define se os direitos autorais devem ser protegidos ou não se houver chance disso criar um monopólio. E ao concluir que nesse caso sim a Capcom teria o monopólio dos jogos de luta, ele deu ganho de causa para a Data East. Porém ainda haveria a chance da Capcom fazer apelações, mas alguns dias depois ela simplesmente entrou em acordo com a acusada. O caso foi resolvido, principalmente porque não estávamos conseguindo a tração que queríamos nos tribunais, e nos afastamos. O que aconteceu foi que, após nova derrota e não ter nada novo para usar, vendo que não tinha como conseguir o que buscava, em 8 de novembro de 1994, a Capcom do Japão aceitou o acordo com a Data East, que incluía a desistência também nos Estados Unidos, retirando os dois processos e encerrando a batalha. Mas apesar de tudo, alguém se deu muito bem nessa história. Fighters History ganhou bastante popularidade com a divulgação da ação, aparecendo mais em revistas, se tornando uma série de mangás e tendo seus personagens aparecendo em vários outros jogos, incluindo o The King of Fighters da SNK. Após a primeira vitória nos Estados Unidos, ele teve lançamentos em consoles e duas sequências, incluindo o clássico cult Carnovis Revenge, conhecido no ocidente como Fighters History Dynamite, lançado em várias plataformas. Ironicamente, nessa sequência, a Data East colocou uma cicatriz na barriga do chefe final para o Carnovi, dizendo que ela foi feita por um golpe dado pelo vencedor do torneio do jogo anterior, exatamente igual aconteceu com Sagat, chefe final de Street Fighter 1, quando voltou em Street Fighter 2. É consenso entre especialistas que se a Capcom tivesse processado a Data East apontando apenas as partes realmente muito similares entre os jogos, a chance de vitória seria muito maior, porém, ao talvez subestimar a Data East e muito provavelmente ter outros interesses com o processo em relação à indústria, a alegação da empresa sobre o que seria o de direito exclusivo dela foi completamente exagerada e abrangente demais, facilitando a derrota. Em nota à imprensa japonesa, a Capcom afirmou que aceitou o acordo porque a intenção com tudo isso era na verdade apenas buscar melhorias para o futuro, como discutir a relação entre o desenvolvimento de jogos para console e direitos autorais dentro da indústria de games. Por mais que essa pareça ser uma desculpa apenas, na verdade foi exatamente isso que aconteceu. A discussão sobre direitos autorais na indústria dos games foi criada, mas de forma completamente inversa ao que a empresa queria inicialmente. Como comenta o livro Encyclopedia of Video Games, segunda edição volume 3, de Mark J. O'Wolf, o caso foi tão grande e tão detalhado que realmente gerou jurisprudência, afetando diversos outros julgamentos similares até hoje, ajudando a respaldar jogos que são parecidos, não punindo-os, mas sim protegendo eles. Com isso, cada vez mais games similares a outros foram lançados, incluindo outros, abre aspas, falsificadores de Street Fighter 2, assegurando não só a continuidade do gênero dos jogos de luta, como também a sua expansão. Além disso, como aponta o artigo de John Quagliariello no jornal da Universidade de Direito de Harvard, após essa ação, cada vez menos processos contra jogos similares alegando direito autoral foram abertos, até se tornar algo raríssimo como é hoje em dia. No fim, podemos dizer que a Capcom conseguiu o poder jurídico de mudar a indústria que ela tanto queria. Ironicamente, quando Street Fighter 6 foi revelado, muitos apontaram que o visual de Ryu era muito similar ao de Mizoguchi, protagonista do último jogo da franquia Fighters History. Será que cabe um processo? E aí, gostou do vídeo? Se inscreva no canal! Se lembra do desafio? Se em 4 vídeos nenhum te quiser surpreender, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui. Experimenta! Estamos apostados? E se já é inscrito, deixe um like para ajudar e considere ser membro do canal. Se você puder tirar apenas 5 reais durante o mês inteiro, você já nos ajuda muito. Seja membro e apoie esse trabalho, que não é fácil e nem grátis de produzir. Muito obrigado a quem apoia! E também ao Araújo Capsulewock, ao Velberan e aos Jogos de Luta Brasil pela participação. Conheça e se inscreva no canal deles! Vale muito a pena! Tem link fácil na descrição! E muito obrigado a você por assistir! Eu espero te ver aqui no próximo vídeo! Buenas!